Fala mestres da minha querida Caldeia BR, tudo bem com vocês? Temos aí notícias vindo para o Grands Order no NA e como vocês já devem ter visto quando logaram, temos notícias sobre o Roll to Seven Lost Belt 5 Atlantis, né, parte 1, LB 5.1 mas antes, temos aqui as Advanced Quests, parte 9 pra quem não sabe, as Advanced, você não pode usar suporte e ano que vem, no próximo aniversário, você vai ganhar retroativo de 100 quartos baseado na quantidade de Advanced Quests é importante você ir fazendo aos poucos, porque são bastantes, tá são desafios, cada um com suas mecânicas e vai vir um novo set dia 24 pra gente, tá, 23 mais 24, uma da manhã lembrando que eles dropam Craft Essences que aumentam o drop rate de determinados itens quando você for farmar, vale muito a pena usar se você estiver precisando dos itens e o drop é bem interessante, ó, 5% e isso daqui sem time LB, tá então vale a pena, vale a pena antes de entrar no Roll to Seven, temos a campanha para ajudar os players a terminarem as singularidades vamos estar ganhando aí 300 quartos, um roll a partir do dia 24 também através de login acumulativo na Caldeia Gates, na parte de Caster pra farm a gema vai estar liberado todo dia até o dia 8 e temos novas missões para a gente cumprir, que vai começar do dia 24, uma da manhã e vai até o dia 8, uma da manhã ó, vamos ganhar tudo isso daqui que vocês estão vendo pra quem não sabe, Lailine Stone permite que você ressuscite sua equipe caso todo mundo morra da sua equipe durante uma quest vamos ter também XP 5 estrelas 3 bullies e mais 200 quartos 500 quartos aí no total tem várias missões, uma aqui, ó, completar qualquer nude da história, da parte 1 quem já completou a parte 1 do jogo, que é até Solomon isso daqui vai todo automático, tá, e tem outras aqui também, ó elevar um Caster até o level 50 pegar 3 peças de movimento de Caster colocar Caster na sua equipe e usá-los 3 vezes e vamos lá para os banners The Road Seven vamos ter o Orion, o Super Orion e tem uma rotação aqui de vários servos Super Orion, nosso querido Odisseus Achilles, o Orion normal e esses são os banners eu pessoalmente recomendo salvar para o final do ano, que vai ter o pessoal do LB6 tudo voltando, tudo voltando Morgana vai vir agora em novembro tirando ela que vai vir em novembro mas todo o resto Oberon, Castor, Akonaskai, Melusini, Muramassa é... Balboshi também é em novembro Balboshi e Barragas em novembro tirando essas duas mas o elenco todo do LB6 vai estar em dezembro temos aqui os buffs que a gente vai ver o buff do Achilles é monstro no NP é monstro, monstro, monstro cara, além de aumentar o dano do NP ele agora critica igual um cavalo a Tio Homem, né, no caso não é lá tão grande coisa mas é interessante ela vai aumentar o dano dela agora não é ruim vai ganhar um nicho também mas bora lá Road 7 no Road 7 lembrando que ele vai colocar boss battles para a gente poder refazer no modo normal, padrão que ele veio e no modo super difícil com HP muito maior vamos lá começando com novos novos buffs finalmente o buff do Jason vai chegar quem tem o Jason Grailado tá muito feliz quem não tem o Jason Grailado se não tiver um Saber Arts All é o que tem aí pra gente usar e ele vai aumentar relativamente o dano dele conseguindo ficar perto do dano do Muramassa com esse buff aqui vamos lá, o Super Oreo vai estar ganhando aí mais um também só que ele não vai ter buff só história e vamos lá começando com o fato de que todo mundo de Atlantis vai estar disponível para você fazer temporariamente mesmo você não tendo o boneco então se você não tem um Super Oreo tu consegue fazer o interlude dele como você pode ver aqui então no total são 1 2 3 4 5 6 7 7 vezes 2 14 centos quartos aqui no total contando com todo o elenco do Lost Belt 5.1 mais o 5 que nós ganhamos ali anteriormente que eu citei dando um total de 19 centos quartos o que dá pra gente 6 rolls ao momento interessante interessante temos aqui ó os tickets lembrando que o ticket é da missão normal então se você faz a missão a boss battle normal você ganha o ticket e a versão com HP gigante tu ganha 10 T-Pots lembrando que os T-Pots que você ganha agora ele vai somar com os T-Pots que você tem no momento que você ganhou anteriormente isso vai fazer com que o tempo de uso aumente ele resete né o que é bom por isso que eu não usei tantos T-Pots eu usei alguns mas não usei tantos porque eu pretendo salvar eles pra usar aí no próximo evento que é o de Halloween que vai vir no meio de outubro se der tempo uso lá no evento da Morgana mas não acredito que vai dar tempo não porque ainda tem o Road 7 do LB 5.2 que também vai dar T-Pots e também vai aumentar ainda mais o tempo de uso dos T-Pots então é interessante interessante porque os T-Pots eles tem o prazo de validade compartilhado não é o único pra cada então se você ganha mais você meio que aumenta o tempo pra usá-los então temos aí seis Roles mais três T-C de 7, 8, 9 Roles que a gente vai ganhar temos missões aqui adicionadas em comemoração ao Lost Belt 5 vai dar também mais T-Pots Leilani Patinha de Full Golden Full muito bom Arikato Gozaimasu tô precisando temos uma nota importante o requerimento pra você participar do Lost Belt 6 pra você poder entrar é terminar o LB 5.5 que é o Rei Yankyo agora você não precisa mais terminar o Lost Belt 5.5 você só precisa terminar o Lost Belt 5.2 que é o Atlantis e depois vem aí o Olimpos que é o 5.2 depois que tu termina o Olimpos tu já pode ir direto pro LB 6 tu não precisa fazer o 5.5 que é o Rei Yankyo isso é muito bom porque no evento agora de novembro da roleta da Morgana pra você fazer a história tu vai ter que ter terminado o LB 6 porém tu consegue farmar de boa na roleta mas tu só não consegue participar da main quest você vai perder cento quartos por causa disso vamos ter um quarto para você usar de AP resumindo vai ser cortado bastante o custo de AP até Atlantis chegou em Atlantis depois de Atlantis vai voltar o custo normal muito bom pra quem tá atrasado na história algumas Free Quests vão ter o custo de AP cortado pela metade lembrando que isso daqui é apenas para a primeira vez que você for fazer a Free Quest vamos ter 30% de ganho de Bonds para servos que tem relação com Atlantis tem essa lista aqui então vale a pena você usar os servos que vocês tem aqui pra dar mais Bonds pra eles isso aqui realmente é pra quem tá no Endgame Bonds System é pra quem tá no Endgame e o buff aqui do Aquiles da Tiome que já comentei também vai ter o custo cortado pela metade pra fazer interlude e rank up dos servos relacionados a Atlantis aqui também o ganho vai ser dobrado de XP então se você quer colocar alguém no level 120 ao momento que vai ter o ganho dobrado de XP pra esse pessoal aqui que é relacionado ao Atlantis que é o LB 5.1 e vai ter o dobro de chance de super e great success também muito bom friends points vai ser aumentado vai duplicar também pra os servos relacionados vamos ter a volta aqui do command code na loja de Harry Prism essa daqui temos também a mini skin o acessório aqui que vai mudar a cor e vai colocar o capacete no nosso Odisseus lembrando que mais uma vez aqui vamos ter um evento acontecendo agora em outubro na metade de outubro que é o Halloween e você vai precisar ter terminado o LB 5.2 Olympus tá importante lembrar isso daí então avancem na história avancem na história é o que está dizendo aqui no roadmap está vendo é o Halloween vai precisar de Olympus tá beleza deixa o like compartilha compartilha o vídeo da arco-edit dublada valeu falou muito obrigado Alex Ribeiro Daniel Rony Gomes dos Santos Lucas José e Mef quer apoiar? link na descrição deixa o like compartilha e comenta valeu